Hello meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar tudo sobre como usar uma tendência que na verdade é um clássico, que são as pérolas. Se você tá curiosa, vem comigo! Bom, eu nem preciso dizer que as pérolas são uma tendência, elas são extremamente clássicas. Quem começou a usar muitas pérolas foi a estilista Coco Chanel. Ela começou a usar aqueles colares com várias voltas de pérolas e também a inserir nas suas peças. Então ela colocou em bolsas, em calçados, colocou nos famosos tweeds dela. Então ela foi a responsável por trazer as pérolas de volta, isso há muitos e muitos anos. Porém, agora é uma tendência que voltou com tudo. Se há alguns aninhos a gente achava que as pérolas eram uma coisa de vovó, era um pouquinho mais antiguinha, agora tá muito na moda. Isso começou há umas duas ou três temporadas com aquela calça jeans com aplicações de pérolas. Alguém lembra, gente? Era nas pernas da calça várias pérolazinhas, na calça jeans mais clara. Muita gente usou, mas aí logo deixou esquecida no closet. Acontece que nessa estação ela voltou com tudo. Ela começou a caminhar no verão, a gente veio em algumas sandálias. E eu usei demais sandália com pérola no verão, gente, porque eu acho muito bonito. É um jeito de você deixar o seu look feminino, sofisticado e dar um toque de elegância. Sabe assim, quando você quer uma peça que você consegue quebrar a vibe do look? Então, a pérola é perfeita pra isso. Vocês sabem que meu estilo é um pouco mais dramático, né? Eu uso muito preto, algumas coisas meio vibe roqueirinha e tal, assim, né? Digo roqueirinha porque eu curto uma calça de Troyer, de uma camiseta. E eu acho que a pérola é perfeito pra você dar uma quebrada aí nesse tipo de look. Eu uso sempre. Que nem eu usei no São Paulo Fashion Week, uma sandália de pérolas com uma calça de couro, um moletomzinho e um blazer colorido. Ficou incrível! Você também pode usar as pérolas na bota. Eu tenho uma bota preta com pérola no salto, que eu uso sempre. E eu também tenho uma alça de bolsa preta com pérolas, que eu coloco em vários modelos de bolsa. E eu uso esse conjunto, essa duplinha. Então, por exemplo, aqui eu tô com o Smoking Dress, que é uma peça muito elegante, sofisticada. Eu joguei a bota. A bota já dá um tom mais rockerzinho, né? E aí eu joguei a bolsa redondinha com dourado com as pérolas. Então as pérolas, elas quebram essa coisa muito sisuda do look. O look fica elegante, fica sofisticado e também dá muito toque de feminilidade. É incrível apostar nas pérolas. Além das pérolas nos acessórios, como nos calçados e bolsas, como eu já falei pra vocês, é legal usar, ó, nas roupas. Aqui eu tô com um moletom que ele é super antiguinho também, mas ele é todo bordado de pérolas nas mangas, ó. Dá uma vista incrível no look. Eu posso estar com uma calça jeans, esse moletom, uma bolsa colorida, ó, pronto. Já tô com um look sofisticado, feminino e elegante, né? Então as pérolas vieram pra ficar. E é lógico que a gente não pode esquecer de usar as pérolas, o que, ó? Nos acessórios, nas bijus, né? Então aqui eu tô com um brinco, ó, de bolas. Os brincos de bola, né, de bolinha, tá muito em alta. E aí nada melhor do que fazer de pérolas. Então ele tem pérolas e aqui embaixo uma bolinha preta, é muito lindo. Tem vários modelos, gente. Eu também tenho um colar que eu amo, que ele é bem diferentão, minimalista, mas aí ele tem uma pérola enorme, assim, no final ele também... Qualquer look que eu ponho, todo mundo elogia. E o mais engraçado é que eu comecei a usar pérolas há um ano e meio, mais ou menos, que eu tô nessa fissura. Tudo meu eu compro com pérola. E as pessoas no começo olhavam assim, tipo, nossa, pérola, que estranho. Mas agora que tá voltando com tudo, todo mundo elogia. Todo mundo fala, nossa, que legal, ah, sua bota é muito bonita. E o colar... Então é um jeito interessante de você deixar o seu look bem feminino. Tá por dentro da tendência. Eu sei que tem gente que não gosta de pérola de jeito nenhum. Tem gente que não combina com o estilo, mas eu acredito que a pérola é um elemento atemporal. E combina com todos os estilos. Esportivo, tradicional, romântico, as mais dramáticas, as mais rock'n'roll, as casuais, as que gostam de um look at leisure. A pérola combina porque ela realmente é um clássico. E ela mostra muita força da mulher, muita feminilidade. Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas. É um vídeo um pouquinho mais curto, mas com dicas muito boas, infalíveis, pra você usar pérola nessa estação e arrasar. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim. Se inscreve no meu canal do YouTube pra eu saber tudo. de moda, beleza, lifestyle, viagem e muito mais. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!